O presidente do Superior Tribunal de Justiça mantém processo para fornecimento de cestas básicas para alunos de Campina Grande, na Paraíba. O ministro João Otávio de Noronha assustou os efeitos de decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, que suspendeu procedimentos de dispensa de licitação para fornecimento de cestas básicas a alunos da rede pública de Campina Grande. O caso teve origem em mandado de segurança impetrado por uma das empresas interessadas, que havia sido escolhida inicialmente, mas foi excluída do processo de contratação após parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Segundo a empresa, o processo administrativo teria irregularidades e, por isso, ela buscou judicialmente a sua reinclusão. O Tribunal de Justiça da Paraíba suspendeu o procedimento de dispensa de licitação até que o mérito do mandado de segurança fosse julgado. Mas no STJ, o Estado da Paraíba argumentou que a paralisação deste procedimento prejudicaria gravemente os alunos, que, em razão do novo coronavírus, não estão indo às aulas presenciais e estão sem acesso à merenda escolar. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, acolheu o pedido de suspensão apresentado pelo Estado e considerou que a decisão de segunda instância foi baseada exclusivamente no poder geral de cautela, não apresentando elementos concretos que demonstrassem eventuais irregularidades. O ministro entendeu que, ao manter a decisão estadual, geraria grave lesão à ordem pública.